Esses três M's que você vai aprender hoje é o que vai fazer você construir a sua trajetória de sucesso. É o que vai fazer você tomar uma decisão. Lá no final, você vai ter que tomar uma decisão, não tem jeito. Isso faz parte do processo. No final dessa aula de hoje, você tem que tomar uma decisão. Essa decisão que você toma hoje é o que vai fazer você avançar um milímetro, um milímetro. Olha só. Não é metros, jardas. Não é um milímetro. Não são quilômetros. É um milímetro. Só que é um milímetro que quando você olha para trás, você fala, caramba, eu avancei. Eu avancei. Eu não estudava dez minutos, agora estou estudando trinta minutos. Quer ver? Olha uma pergunta. Eu quero que quem esteja, vocês que estão aqui, sejam muito sinceros agora e verdadeiros com vocês. Mas para isso, você vai ter que se expor, tá? Quem entrou num curso gratuito do Simas e não conseguiu assistir todas as aulas? Escreve aqui no chat. Eu entrei, mas eu não consegui dar conta de assistir todas as aulas. Não precisa falar o motivo. Eu só quero que você se manifeste se você está aqui. Eu quero que você fale o seguinte. pessoal, eu entrei e eu não consegui assistir todas as aulas. É muito comum as pessoas começarem a ler um livro e ela não fechar o livro. Ela não finaliza o livro. É muito comum. A pessoa comece uma série e não termina a série. O Cláudio, o Dalvirene, o Crisvalda. É muito comum. Por que isso acontece? Independente dos fatores. São, pode ser, inúmeros fatores que você vai encontrar de justificativas. Porque nós precisamos achar, encontrar justificativas para que eu não faça o que precisa ser feito. Eu preciso encontrar justificativas. Isso vem do comportamento humano. É muito comum. Ah, eu não consigo emprego porque só contrata com experiência. Só contrata com indicação. Só contrata homens. Não contrata mais mulheres. Ah, eles só estão contratando agora pessoas com 20 anos de idade. Então assim, eu preciso encontrar justificativas para eu não fazer ou para eu não fazer ou para eu justificar as minhas falhas, os meus erros. Presta atenção como é que funciona o comportamento. Recentemente nós fizemos uma semana intensiva e nós tivemos quatro mil inscritos. Quatro mil pessoas se inscreveram. Na primeira aula nós tivemos 700 pessoas. pessoas. Na segunda aula, 450 pessoas. Na terceira aula, 280 pessoas. Perceba como vai acontecendo ali uma peneira. Pessoas vão ficando pelo caminho. Isso acontece na sua vida e você nem percebe. Pessoas vão entrando e saindo da sua vida, na sua jornada e você nem percebe. Eu vi que vocês postaram aqui, né? Meta, método e mentor. Esses são os três M's que você vai marcar agora pro resto da sua vida. Grava isso. Você precisa ter a meta. A meta é onde eu quero chegar. E quando você define a meta, você precisa definir o prazo. Eu quero construir isso, Lucivaldo. Eu quero chegar no objetivo daqui a cinco anos. Eu quero chegar no objetivo daqui a dez anos. Eu quero chegar no objetivo daqui a vinte anos. Quando eu me formei, eu queria entrar no mercado. Então surgiu uma vaga no hospital. Só que durante o meu processo de formação, eu me dediquei demais. Eu trabalhava 12 por 36 na farmácia e no outro dia que eu estava livre, eu fazia estágio no hospital, no mesmo hospital que eu trabalhava. Quando eu não estava naquele hospital que eu trabalhava, eu ia lá pra outra unidade, que essa unidade fazia exames especializados pra que eu aprendesse mais que os meus concorrentes, os meus colegas de sala. Eu viajava pra São Paulo pra aprender contrastados. Quando eu me formei, eu estava pronto, preparado pra eu assumir a vaga. Eu fazia estágio sábado, eu fazia estágio domingo, eu fazia estágio feriado. Eu me dediquei muito mais que os meus concorrentes. Surgiu a vaga. Eu tinha certeza que haveria uma vaga. Tinha certeza. E aconteceu. A vaga apareceu, surgiu a vaga. Só que automaticamente eles terceirizaram um único horário. Um único horário. Eles falaram, não, a gente vai terceirizar. Eu falei, um horário? Um horário. Mas eu me dediquei tanto pra isso, mas a gente vai terceirizar. E aí eu peguei e tomei a decisão que eu não queria mais ficar naquele hospital e sair daquele hospital. E aí eu fui estagiar. Sem emprego, sem nada. Fui estagiar. Só que eu tinha certeza que em três meses eu estaria no mercado de trabalho. Porque eu entendi o processo. E o que eu quero te entregar aqui são as possibilidades de você repetir o mesmo processo. Só que você precisa acreditar nisso. primeiro, você precisa acreditar em quem deu certo. Você precisa acreditar em quem construiu algo de sucesso. Por isso que eu contei a minha história no começo. Porque você precisa tomar uma decisão. Que é estar em grupo de pessoas que querem o mesmo que você. Vencer. Se você não tomar essa decisão, nada avança. Você não muda. Porque nós vamos fazer aqui um jogo. No final desse processo, no começo dessa aula, você precisa ser melhor que você. Então, lá atrás eu falei, em três meses eu estarei empregado. E fui lá e consegui, com três meses, a minha empregabilidade. Três meses eu estava dentro de um hospital. Eu percebi que esses comportamentos de definir a meta, definir o prazo, é fundamental pra você chegar no seu objetivo. Se você define a meta e se você não coloca prazo, é uma meta jogada ao ar. Ela não tem um prazo pra acontecer. Então, ela pode acontecer daqui a três meses, daqui a um ano, daqui a dois, daqui a cinco, daqui a dez, daqui a vinte. Muitas pessoas não aguentam esperar. Porque quando você define a meta, automaticamente você vai ter que definir um plano de ação. Escreve isso. Eu defini a meta. A meta tá clara. O hospital que eu quero trabalhar, o setor, a casa, o carro, a viagem. A meta é o objetivo central ali. Só que agora eu preciso fazer um plano de ação pra eu chegar na meta, no objetivo. É agora que os fracos desistem. É agora que os fracos saem da aula. Porque todas as vezes que você dá um comando pra um fraco, ele não vai fazer, ele não vai executar. Ele vai encontrar a justificativa. Ele vai encontrar a história que ele precisa contar pra que ele justifique as suas falhas. Pra que ele justifique o porquê ele não avança. Agora os fracos desistem. Então se você é um fraquinho, se você é uma fraquinha, chegou a hora de você sair da aula. É o teu momento agora. O teu momento é agora. Tchau. 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 Tchau.